Esse balãozinho, eu creio que sim Ah, então é um perfeito Bom galera, Picking and Bands, vamo lá Deixa eu baixar a música aqui pra vocês acompanharem aqui De bueno, sem mais delongas, vamos pro Picking and Bands Bora pro jogo Bom, já temos o Ban aí, no Brewmaster Ban aí pela Cherry Pie Brewmaster que tava sendo muito utilizado no mid, né? Excelente pick Agora deu o retorno, Iox Ele vai mutar aqui no Skype e vai ficar só no jogo? É isso Sim, você tá me ouvindo? Sim, perfeito Beleza Temos o Ban aí da Wild Panthers com Mirana Segundo Ban aí pra Cherry Pie Pode falar Mirana aqui na mão da Cherry Pie é muito forte Eles realmente estudaram o adversário Eu vou aumentar o volume do jogo aqui Beleza Vamo ver agora, Iox Opa, som dois Um, dois Ah, ah Ah, creio que ficou bem melhor agora Pronto, ok Só explicando que a Mirana é um ótimo pick aí da Cherry Pie E por isso que eles estão banindo, né? Fizeram o dever de casa É, tirar os heróis aí que a galera tá acostumada Então, é importante Será que nosso amigo Zenique tem algo a falar sobre isso? Fala aí Zenique, você está por aqui? Do meu som tiver time? Eu acho que não Tem som Estão perguntando sobre a Zoe A Zoe, a Zoe A Zoe Era a offlane Da equipe Não lembro qual era a equipe, cara Eu acho que era a da Cherry Pie, né? Aí o Goent Protector aí pra Cherry Pie Olha o teu Broccoli, cara Você adora jogar com esse Broccoli Aí galera Fiz um vídeo aí do Broccoli assassino Eu jogando com o tente Muito louco Foi uma live que eu dei muita risada, cara Quando eu joguei de Bloodseeker Você tava de Threat Protector também, não foi? Foi, foi Pode crer, mano O Iox no dia do meu aniversário matou 34, cara Olha o Centauro aí Chamaram o Centauro Centauro Warhunter aí Ótimo herói aí Preencheu o saco da galera Ótimo offlane Esse ult dele é muito bom E com Ancient Operation Aí é que ajuda bastante mesmo Um ótimo combi Levando em consideração que os dois As duas primeiras skills do Centauro São mágicos O dano E que a segunda skill aí Do Ancient Operation Aumenta o dano mágico, né? Diminui a resistência do dano mágico Realmente ajuda também aí Na batida Então dá pra combar bem Os dois heróis aí Combinar Reserva o tempo Além do slow, né, cara Que ajuda bastante a não fugir do Centauro Na hora do stun Já que tem aquele período de carregamento do Do stun A animação Ué, chegou a mensagem aí É a mulher Já falei pra ela tirar essa aí Ah, cara, é legal Sabe que aqui em casa A última palavra é sempre minha Eu falo alto, cara Tô ligado Eu falo assim, ó Vai lavar a louça Eu falo, já vou Ia falar gritando, né? Lógico Cara, eu gostaria muito de ver O que o pessoal tá comentando lá no DotaTV Pai, saiu uma vende aí, né? Nossa Vende for Spirit aí pra Cherry Pie Ah, galera Eu terminei de editar o meu último vídeo Foi jogando de Vendful Depois eu vou postar pra vocês no YouTube Falando nisso Os jogos que rolarem aqui Vão estar lá no YouTube também, galera Quem quiser ver depois o jogo Mostrar pra alguém Fiquem à vontade aí Vai estar no meu YouTube Uma vez o pessoal que tá acompanhando o outro jogo A capitã do time da Mona Lisa acabou de entrar Então eu acho que vai ser startado em breve E tá acontecendo dois jogos no caso Tem o da Pink Zone e Pink Zone e Mona Lisa Team E tem a Wild Panthers Contra a Cherry Pie aqui Radiant Team Ban O NDZZ perguntando O outro clã é da onde? Dois Brasil, né? Dois Brasil É As quatro equipes de hoje à noite São do Brasil Tem páginas São pessoas aí até Com bastante influência No Facebook, Twitter Twitch TV também Bacana Além de jogarem muito bem, cara Eu fico impressionado Assim, pelo nível do campeonato Entendeu? A gente se surpreende Com o nível delas Independente de ser mulher ou homem Eu falo como um player, entendeu? Então A questão dos bans ali Os bans da Wild Panthers Até agora Mirana Invoker E Bristleback Enquanto a Cherry Pie Lá vem com o Bril Master 5 segundos Remaining Silencer O Faceless E o Lycan Reserva Storm Spirit aí O Banda Wild Panthers Então já estamos Pra fechar o Pick and Bans aí Esse que é um momento Muito importante aí Onde você pode ganhar uma partida Só no Pick and Bans aí Fazendo uma boa escolha De heróis Tem casos até que a gente Vê aí Uns Pick and Bans maluco E fica legal também, cara Acho interessante Acho que vale a pena Riscar, entendeu? Sim, sim 5 segundos 5 segundos Remaining Disruptor Disruptor aí Radiant Team Pick Pegaram o Disruptor? Sim, sim Ó, cara Que legal O Brumbel Adora esse herói Nossa Ele joga muito isso aí, cara Eu estava tentando Jogar com ele Quem? Eu estava tentando Aprender a jogar com ele 10 segundos Ah, entendi, cara Sem áudio pra mim Tenho o que arrumar É, o Zinnick não está conseguindo Falar com a gente Ele realmente é um Grande comentarista Ele narra muito bem também E temos aí Tide Hunter, né, Daru? Tide Hunter que Amigo do Broccoli Sim, sim Ele tem uma ótima ult Em área aí Com o Refresh Orb Fica muito chato Vai ser complicado Porque Essa aura da Venge Deixa eu ver aqui A aura da Venge É em porcentagem O dano do 30 Protect é gigante Então é um combo De suporte muito bom 5 segundos Remaining E a gente ainda tem um Tide aí Que é duro de matar Deu um ult excelente, né Nossa, ult dele é fantástico, cara Fantárdico Se fizer um Refresh Nossa E na sua opinião até agora Quem está com a vantagem aí Nos picks? Bom A Cherry Pie está mais na Na defensiva Tem um bom controle Mas eu acho que A Wired Planner está melhor E pegaram o Herói Que agora, né Esse é o Herói do Momento, né Tá bem Cotado aí No Setup de campeonato Com certeza O único problema É que ele é muito Dependente de Mana, né Sim, sim E pegaram a Rainha dos Baixinhos do Dota A Punk elevada da Breca Quem era que ficava com raiva Quando dizia elevada da Breca Alguma coisa assim Radiant Team Banca Você não lembra, mano Eu lembro Foi quando tu fez essa Essa piada Os caras ficaram muito putos Vamos ver aqui Baniram o Antimei já O banimento aí Da equipe dos Dives A Tininha disse Não pode falar Que esse jogo Começou na outra skin Lá está parado Nossa É, lá O cara acabou de postar Dizendo que já estão em live E começaram agora Estão com um atraso aí De 25 minutos O Bais ou Bannus Mas já está Aí fechou Os últimos Bans aí No Antimei Pela Wild Painters E na Dead Prophet Pela Shower Pirates Então o último pique aí Antes de partir Pra porrada Quem você pegaria, cara? Cara Nesse time, mano 10 segundos Remaining 5 segundos Remaining Levando em consideração Que o Rei Caveira Vai ser o Hardcar Ou Centauri de Off-Lane Faltaria um mid aí, né? Cabe invoker Cabe bastante Cabe invoker? Combaria bem, né? Com desrupto Acho que invoker Seria legal Invoker banido Ah, o invoker Tá ban, pô Ah, é? É verdade Invoker foi ban Da própria Wild no caso, né? Ó, a Sherry Pie Foi ligeira no Embanir o Silencer Porque as duas Utis Do Tide e do Tent São Muito boas No Teamfight, cara E se tivesse um Silencer, velho Slock Radiant Slock Wow Slock Off-Lane Não, os caras estavam zoando O Slock Off-Lane Que teve na live Dos caras Bebam lá Mas deixa quieto Piada sem graça Slock no mid Provavelmente, viu, cara? Realmente é um pique muito agressivo 10 segundos Remaining 5 segundos Remaining Falta o QR aí Da Da Cherry Pie, né? Sim Porque o Middle Tenho certeza Que vai Puck Dificilmente Vai colocar na lane Seria legal Um Doom aí, cara Pra pegar esse Slock Ou um Bloodseeker Mesmo É, um Doom Seria legal Pra pegar o Slock E Evitar no Teamfight O Disruptor Isso Eu acho que Ele cancelaria um Tem um Bloodseeker Também Que pode parar A regeneração Lifestealer Lifestealer Bom Agora é partir Pra pancadaria Vamos ver aí Não faça as horas Bom Temos a Luna A Luna De Slark A Cacau De Centaur Warhunter Bom A Cat vai De AA Com City Apparition Bom A Limon Vai de Disruptor Cara Vamos ver aqui A Lola Lindo com O Red King Então vamos Fechar lá No top Esse foi o time Da Wild Penta Está aí De Temidos De Temidos Dois Deixa eu só checar o ping De todo mundo Pra ver como está É cara Acho que o maior ping É só do Zenith Mesmo Mas está do narrador Está 291 O resto da galera Está bem Está Está um clima tranquilo Com sol Dá pra jogar bem Alguém escutando Alô Perfeito Alô Se está ouvindo Nós estamos te ouvindo Ouvindo quem? Zenith Ah, não estou ouvindo ele não Alô Ele está falando Bom, temos uma Observe o RJ colocado The battle begins Galera, eu vou deixar o chat aqui em pop-up, aí eu vou lendo a pergunta de vocês aí. Bom, Runa no top, guardando ali o AA e o Disruptor Bom, vou colocar o rank de finalizações aqui, que aí a galera vai vendo a progressão aí de finalizações dos heróis E esse AA bem agressivo aí viu, pegou Race e foi lá no mid Bom, minhas expectativas pro game é que a galera apresente o melhor Dota possível aí, eu não conheço muito das duas equipes, mas quero ver muito teamfight aí do time da Wild Panthers, que eu acho que tem um combo legal de skill, vai ser interessante assistir. Com certeza cara, vai ser um jogaço, principalmente do Lifestealer, que tá voltando né, ao cenário competitivo, passou um tempo sem ser picado, que é muito, muito temido, é um ótimo carry. Bom, a Puck tá finalizando muito bem cara É, e o Tide já conseguiu três denais até agora né, tá nerdando aí o Leroy, que tá com dois criptos até agora, vai pro seu terceiro Bom, e lá no top tem a trilha aí da Wild Panthers contra o Tide Opa Agressivado ali pra cima dele, vai, seu First Blood First Blood aí pra Wild Panthers, quem pegou foi a Lema E o Wild Panthers lá embaixo, o Centauri Warhammer finalizando aí o Tide Protector Ah, o cara pegou o Brocolis cara, sacanagem Pô cara, meu, meu Brocolis querido Tudo graças a essa Wild aqui né, vale salientar isso Porém, em compensação ali, o Slark tá torcendo pra pegar logo a sua ult né, porque Ele tá apanhando um pouquinho da Puck Sim, sim Um pouquinho é elogio né Ela tá levando bastante ali pra cima do mid E tá no top finalizações ali Ela e o Lifestealer né Sim, sim Tá bem balanceado cara, tá bem balanceado Essa aura aí também pro Lifestealer tá ajudando nas finalizações Ele que tem uma Killing Blade Realmente vai ficar muito difícil denar De Centauri ou esse Snikes Movimentação Egg, suporte com Smoke Tão sem o Ard, então Vão tentar gankar alguém Talvez vão partir pra cima da Puck A Puck já tá nível 5 O Zark iniciou, tomou o Snikes Causando bastante dano Puck consegue sair tranquilo Lá no bot Sentá-lo de novo pra cima do cliente É, você tem que perceber que tem uma Ward ali né É, ele evita né, o stack E consegue Perceber bem as jogadas lá no mid O Smoker tomando muito dano Por pouco ali Mais um golpe ali Já era finalizado Chegando ali a Os suportes da Cherry Pie De Smoke no mid Pode vir a Vendful ali Iniciar com o Stun O Silence não vai conseguir escapar não Escapou? Conseguiu O salto dele Conseguiu fazer com Que ele conseguisse escapar E por ele tá de bora Já tá com quase metade do life aí A Puck insiste Vai pra cima Não tem mana suficiente Pra fazer Muita coisa Não é à toa Que tá na classe dos escapistas Né, o Slark, cara E a Puck acaba desperdiçando aí o Clarity Que o suporte acabou gastando nela Apanhando pra torre E vai nascer runa daqui a 20 segundos Vai ser a briga pela runa aí do Slark da Puck Nisso eu acho que a Puck tem vantagem, né Por causa do Org dela É, a movimentação da Puck acaba sendo melhor E falta pouco pro level 6 aí do Slark E a Puck vai pegar isso Iniciou lá no bot Ótimo stun conectado ali pela O Centauro O Centauro consegue sair na disparada ali Que útil lindo Que útil lindo do Centauro Você acha que os grandões não sabem correr não? Olha aí o cara correndo E o Zenique falou alguma coisa aí Ele falou sobre o Cherry Pie Você conseguiu ler o que ele escreveu? Sim, a respeito do First Blood Se o Cherry Pie contribuiu Pra ficarem mais agressivos Sim, sim Com certeza É tanto que a rotação do suporte já começou, né E esse Thread Protector tá indo lá no top Ajudar o Tide Tide que tá conseguindo fazer um controle muito bom de Creeps Não tá conseguindo farmar Pela velocidade de ataque de animação Bom, o Slark saiu do mid e foi lá pro bote, cara Isso aí não, cara Tá meio maluco isso aí agora Bom, rapidamente ele vai voltar pro mid É, ele já tá ultado, né O ult dele faz com que ele se movimente muito mais rápido Já tá de bota, mas ult Ele pode ficar fazendo essas travessias e não perder muito gold Nem experiência Bom, os suportes da Cherry Pie Ficam ali entre o top e o mid, né Colocando o Observe Ward lá na runa E o Centauro matou o Stack aqui, né Já tá acabando, vai nascer o Creep aí Sim Tá indo pra cima E não nasceu o Creep, a Ward conseguiu Faltam 16 segundos só E a Sentry ali já conseguiu visualizar o Centauro O Knack já sabe que ele tá por ali Daru, tá me escutando? Sim, perfeito E tá os dois suportes lá no top, cara Então temos agora uma 3 lane no top Com Tide Que não querem agressivar Então recuado na torre com 3 ali Bom, agora com os suportes ele pode ficar mais tranquilo ali, né Bom, o Centauro partiu ali pra cima do Lifestealer Tomou bastante dano Disrupto tá chegando ali É, ele recuou porque viu o Disrupto, né Subindo aí Exato O time da Cherry Party tem que tomar cuidado Tem aquela Observe Ward ali Que consegue pegar bem a movimentação dele Então a galera percebeu e já recuou ali É, o Zenic falou que eu perdi uma jogada no mid É, cara, eu não tô fazendo o controle da câmera, né No caso é o Daru Então eu tô só olhando pra ver se eu acho alguma coisa interessante Se achar pode finalizar Mas eu acho que você pegou a jogada Mas eu acho que você pegou a jogada Foi eu que não vi Que eu não comentei E o Trent Protection já começa aí a arrealar as torres Olha o Tide com Tide Arcane Boots já O mana pra ele não falta Então temos aí um Slark patindo com tudo pro bot Ativou Runa Vai pegar todo mundo Será que vão agressivar dessa forma Acho que o Tide Protector já viu que ele tava por ali A torre acabou revelando A Puck também sai do mid Vem pro bot E o Slark já tá lá no mid Os dois times colocaram o Observe Ward no mesmo lugar Ali no bot Perto do rio É legal cara É legal Aí todo mundo conhece O que tá se passando por ali Fica legal Bacana Até colocaram uma Sentry Aí já não fica legal pra um dos times É Ela tinha uma Sentry Verdade Usando esse abordor aí Que a Vendifu tinha Sentry E não colocou lá Nossa Lá no top Tem TP ali do Tent Pra ajudar o Tide Lá no mid O Tent Protector salvando a Puck ali do Slark O pessoal tava falando aqui do agressivo do Zenique lá no chat Que tá agressivo do C Acontece galera Galera Aqui de calma Aqui de calma Isso é normal Eu escrevo pior Então Não posso nem falar Ó o O Dislooker Não deixando ali o O Lifestealer Tranquilo Pra farmar Tá aí A rotação do suporte Já deveriam ter voltado Lá no top Lá no top Partindo Slark É sabendo disso aí No bot eles conseguem Bater bastante na torre Tá mais a metade do Lá Ele era pra ter voltado essa rotação Pelo menos um deles Sim, sim Ficam três ali E vão tentar pegar o Lá Fez lá que partiu pra cima Pulou Prendeu Morreu E a armadura A armadura viva do Tint tava no Codal Lindo, cara Lindo Você viu o que o Dislooker fez agora? Puxou não Assim que o cara deu TP Ele deu Glimpse Manda ele voltar Volta Vai pra lá, filho Bom, agora vamos partir pra cima da T1 do bot O Wind Printers Vai derrubar essa T1 Tem TP aí Da Cherryfire pra responder É, gente Que pode ajudar bastante Ela tem Segunda skill dela A Wave E como é que tá a diferença de gold Da hora? Tá muito grande? Vamos ver aqui Bom, tá Pra mais de dois mil Aí o White Panthers Tá na frente Com Em ouro Experiência Pra mais de mil e quinhentos Pra White Panthers Opa Lá no bot Partiu Ótimo Estão Vai escapar Não Não escapou Se tivesse saído vivo agora, cara Ia dar até um presente pra ela Ia ser uma escapada histórica E o Slark guarda o O Regen lá na Bottle Descobaram ali pra cima do Tide Armadura viva Já saiu a armadura viva O Slark Não aconteceu bem O T1 Mas não tem como levar ali o Slark Parte a Puck pra cima dele A Puck e T1 também Ele acionou a Bottle Ele acionou a Bottle Ele escapou Opa Utiliza o Descobar Tomando muito dano Finalizada A Puck também fez animizada Sim O Slark voltou Porque com a ult dele, cara Ele recupera o Life muito rápido Ainda tem a Nabora O Regen Com isso ele teve mana Também pra poder ajudar E com isso O Top caiu Então o Wild Panther Se já tava na frente Consegue avançar bastante Nessa teamfight acabou Se que Um vacilo lá do Tide Acabou deixando todo mundo Na fogueira Ele lutou ainda pra tentar escapar Mas ficou difícil pra ele Chegando com o Slark Sua torre debaixo está sob ataca Bom, o Life Sealer e Puck Aí vão combar agora Será? Já marcaram ali Qual é o caminho que querem Quatro do time da Wild Panthers No bot Vão defender Smoke Smoke Dya's middle tower está sob ataca Smoke vão pela Django Quatro contra quatro Vamo ver Todo mundo de ult Iniciação é deles Silence O ult do Dismoker finalizado Tentando escapar E o Tide tem ult Nossa velho, ótimo a ult aí do TIE, finalizando sobrou o Slark, e a Venge consegue pegar lá o Leroy, que a Puck não vai dar o teleporte. Muito boa essa TF aí para o time da Sherry Pie. A Venge puxando ali a Venge, a armadura viva, chegou ali o TIE, consegue ajudar o Leroy a finalizar. Finaliza o Viscuptor. Cara, olha esse Ascent Apparition cara, muito bom, ult lindo, levando assim a Venge, que com todo esforço que fizeram para salvar ela, ela ajudou bastante nas mortes. Mas acabou morrendo aí. Radiant's Middle Tower está sob ataca. E na morte da Venge, ela deixou o debuff também, né cara. Radiant's Middle Tower está sob ataca. Na pergunta aí, na pergunta do Zenic, ele diz, qual dos times até agora teve o melhor combo, né. Cara, eu achei o combo da Cherry Pie, é impressionante agora, para virar teamfight. Realmente foi muito forte. Realmente foi muito forte. É isso mesmo, cara. Bom, agora. O time da White Center vai partir para essa T1 do mid ai. Radiant's Middle Tower está sob ataca. Tem chance ai de derrubar. Tem o TP da Venge. A top Tower está sob ataca. Na Venge ainda do Dalgrito. Mas vai cair cara, se continuar atacando o Kai Não resolveu recuar Chegando ai a Puck e o Lifestealer no mid Puck e o Lifestealer que até agora ainda não fizeram aquele combo né cara Até tentaram mas ainda não conseguiram fechar É pelo que eu vi o Disruptor conseguiu desarmar bastante Impedir esse combo ai com o Silence Lá vem a bolinha de gelo Pegou em 3 Lindo cara, lindo Mas esse ulti ta só em level 1 né É ele tira mas não tanto quanto seria bom Já são 8 segundos de dano E com a Gany fica 17 né Que legal Mata até dentro da base Agora é muito dificil acertar essa bola A galera perguntando quem é a Pan A White Pan Será? É o time que ta bem entendendo as galera A Pan A Pan eu acho ele disse Exatamente essa pergunta A Pan é a neta do Goku cara Nossa desenterrou mano A Pan é a Pan é a Pan A Pan é a Pan A Pan é a Pan A torre de grande ataca está sob ataca. A torre de top de radian está sob ataca. Nossa, velho. Que escape, que escape. A Puck pula. Nossa. A vantagem da White Panthers com a torre é muito boa. Mais a ult bem conectada com o Disruptor. Double kill aí pro Slark. E só sobrou o Tide que está no top. Meu Deus. A falha de posicionamento. Foi uma falha de posicionamento agora. A ult do Tide nesse TF seria importantíssimo. E a Lola que já está aí de Armlet, né? Consegue tancar uma torre facinha se quiser. Do herói que vai virar um monstro tanque. Já virou, né? Sim, sim. Se tiver dedo, não consegue matar. Denaron aí a torre do Midi. Então White Panthers diminui aí a possibilidade de gold da equipe da Cherryfly. Dyer's top tower está sob ataca. O Broccoli foi guardar, guardou ali no top. A A já comprou uma Smoke marota. Será que eles vão fazer uma rotação? Ah, com certeza Lá no bot vai rolar mais TF Eu acho Tem um Slark por ali Iniciou pra cima do Tide Ótimo Silence da Pups A armadura viva pra cima do Tide não conseguiu Segurar O Life Stealer é o alvo Agora E o Slark ali Tá enchendo o Life ali Tranquilamente, sem serviço Iniciou Vai ser finalizado pelo Life Stealer Mas tem o Slark chegando ali E olha que lindo Esse Slark tá de DD, cara Tava, né Ainda tá Ih, vamos pegar ela Morreu, morreu, morreu Não tem como escapar, cara Olha o A E o A Finalizou Finalizando a Puck, velho Vocês vão levar o Slark, mas vão levar um de seis Lá no mid Preferiram não comprar essa briga Aí fizeram certo Não sabia se tinha alguém ali pra proteger É Perigosíssimo, né, cara Principalmente quando não tá guardado o campo E a Lola vai pro farm Lola farmando na Jungle Pessoal aí Pessoal aí Genique, qual a sua dúvida, rapaz? Diga pra gente Bom, o Tent Protective Fechando aí o Doom Radian's top tower is under attack A Puck A Puck chega na parada Opa, lá no bot O Slark iniciou pra cima do Tide O Tide ultou Ele vai pra cima Finaliza aí o Tide Hunter Depois da Vendipo não chegou a tempo Ele é helicóptero, cara Ele deu um zib ali Olha lá Pelé, cara Puxou de volta a Vendipo Ultou Traça iniciada Finalizada E a Windpainter ganha dois kills ali Um com o Slark E outro com a Vendipo Finalizando Vendipo Tide e Vendipo Finalizada ali no bot Tide e Vendipo Foi promoção do McLunch feliz aí, galera Dois por um Dois por zero, na verdade Nem morreu ninguém Falar dos sete Alpen's talk Os sete da... Ó, o Slark iniciou pra cima do Tent Finalizou Lá no bot O Slark tá terrível, cara Cara, esses Slark tá de dar medo, viu? Ih Dyer's top tower Vamos finalizar aí Radiance bottom tower Até um do bot Ah, é o set da Ussa Que custou dois mil reais E fez o Tide Base lá Porque a Puck Finalizou o top Até um do top Importante aí pra galera Conseguir Fechar alguns itens aí Porque tá embaçado ali Com a Whiteflank Tá bem à frente Vamos ver como tá aí Tá pra mais de quatro mil A diferença de ouro Pra Whiteflank Tô vendo aqui, cara Tá impressionante E a de experiência também Tá no mesmo nível Mais de quatro mil Nossa As duas equipes pararam de farmar praticamente Não é impossível Mas dá pra chegar junto ainda Tá tranquilo ainda O esquema é juntar todo mundo Porque o Slark tá pegando isolado, né? Isso, e a movimentação dele muito boa E o regen que ele tem Tá proporcionando a ele São sem preocupação Eu acho que a galera Já deve ter percebido E por isso que Tão andando bastante junto agora E pra lascar a Puck O que é que ele fez? Um All Shield Que também vai lascar o Lifestealer Vai lascar Todo mundo na galera Um All Shield aí Pra o Slark E o Neymar de Gelo Manda sua bola Mas só acertar os Krips Bom, o Slark Tá indo no bot Vai pegar alguma coisa ali Tem runa no bot Ele viu? Viu Pegou Já ativou a runa E vai fazer a rotação Lá vai ele Vai achar um Lifestealer ali Perdido Tentando farmar E ele consegue matar Bom, ele Ele não vai iniciar E lá no mid vai iniciar Vamos ver? Não É, o ult do Centauro Foi pra isso Pra que ele conseguisse sair Com as últimas teamfights Já pode dizer Quem vai vencer a partida Bom, eu acho que ainda não Cara Eu acho que se A Cherry Se posicionar legal Eles conseguem fazer Uma boa teamfight Então Tá pros dois lados É, eu também acho Cara Eu acho que o Rocham pode ganhar Aí, cara Se ele se revoltar ali E começar a bater em todo mundo Ele ganha Mas até agora As duas equipes Estão bem Paiadas Prolongar o jogo É bom pra Cherry Park Tem um Lifestealer ali Que no final No endgame É muito chato Lembrando que o Slack Também No Later Ele é muito chato Também Já tá conseguindo Ficar chato Agora, né Sim, sim Então Eu acho que esse Lifestealer Vai participando Do Isolator, né É, o Isolator Acabaria com Opa Iniciou Puck Meu Olha o Lifestealer O Isolator O Ultigo Tide Não ajudou em nada Mas Como eu consegui levar a torre agora Ótimo Iniciar aqui Opa Iniciou Opa O Ultigo Disruptam Double Kill Aí Pra o Ascent Appalition Foi isso mesmo Ou não Partido Slack O Ascent Appalition Finaliza mais um Ah, não Foi o Slack Gente Lifestealer Finalizado Também Quase O Team Wipe Ai Quase Cara Puck saiu com 200 de life Cara Dois tapas Deslikes E ela morria Até um Puck Ele tava com o buff Do Ascent É, o Disruptor é terrível Porque quando ele inicia E silencia o time Já era Cara Aí Pinta aquele desespero O cara apertando a tecla E não sai nada O cara não sabe o que fazer Aí vem aquela barreira de prisão O cara não consegue andar Nas curvas A Blink não pega Porque o cara tá levando dano Aí vem um Centauro Da aquele stun maravilhoso Aí vem a bola do Ascent Appalition Vem o Islark pulando com tudo Eu acho que o combo da equipe aí Dos temidos Tá muito melhor Cara Nesse momento Sim O esquema é É evitar O início Do Disruptor Cara Eu acho É Aí seria O pique do Doom Ou do próprio Bloodseeker Sim Que já acabaria praticamente com ele O Doom principalmente Acabaria com ele Eu acho que se eles tivessem Finalizado O Islark No primeiro momento Que ele escapou com pouco life E o Tide não acertou o ult Eu acho que o Teamfight seria outro Eu acho que eles nem teriam avançado Opa Puck É Zeni Que a diferença entre eles Pode Pode Se Olha o Rocham Galera fazendo o Rocham Eita Agora o Slark Já é Forgada Vai Vai poder Forgar mais E ele vai Pra cima Vai pegar Acionou Berserk Ali E Erro Salto Epa Olha 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 Out do Tide Mas aí Chega O Disruptor O Tide O Tide Para tentar salvar O Tide O Tide É cara Eu acho que ele não foi tentar salvar mesmo não Ele foi tentar bater mesmo Já viu que tava todo mundo morto E chamaram o GG aí O GG chamaram aí O Lifestealer deu um dano muito alto no No Islark Só não matou graças ao ult dele O Lifestealer O Lifestealer tem chance de crescer O Tide também se ele crescer ajuda bastante Olha Ele fechou o Desolator Falta um Pipe Eu acho que O segredo é não deixar iniciar É iniciar Antes do Da Wide É e não tem uma Meccans aí também né Também Falta um Meccans no Teamfight Cara Dá uma diferença Lascada Somente você com o Puck e Vend Opa Olha o Slark lá Tá vendo ali o Tide Opa Iniciou pra cima da Vend Usaram ali a Dust E finaliza ali a Vend Pegando a Puck Stun Silence Não vai der tempo dele usar Vai morrer Vai pegar o Aegis Ele pode partir pra cima de tudo Ele podia fazer isso né cara Tá tranquilo Tinha Aegis Ainda levou a Vend Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais agressivo Já que a Shadow Blade já tava fora do cooldown Ele podia ter batido um bocado e saído de Shadow né Sim sim Mas se bem que ele levou a aura da Saiu agora da Vend A aura só sai quando ela volta Ele tava com menos 36% cara de dano Nossa É muita coisa cara Fez certo em correr É o bom de quem joga com o Vend Que não vai ser focado no início da teamfight né Sim sim Focar Vend é meio que burrice Ótimo porque ele Acionou o pipe Se eles querem essa porra aí de qualquer jeito Disturma aí da Vend Ótimo a ult do Dispulso Ult do Tide Olha essa ult do A também cara Excelente Pegou os quatro Tudo juntinho Fica um combo em área impressionante cara Lá no mid Puck Lifestealer E o Slark Aí 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 Já lascou Não tem como segurar esse Slark mais não Fechou uma Skad aí Nossa Não tem o que fazer Ele vai pra cima do Life's Fuse Puxa Tentou um Berserk ali mas o dano físico foi maior É muito dano cara Muito dano E ele já tinha dado a lapada antes de ele usar o Berserk Aí fez o que ele ficasse lento ainda né Sim na minha opinião faltou um DOOM aí cara, faltou um DOOM, é um DOOM seria essencial aí pra evitar o Disruster o DOOM podia parar Disruptor, podia parar Slark, só um que os dois fazem a diferença ali no Team Fire eu colocaria aí de suporte um Abaddon também Opa, lá no bot, gente ultou, ult do Disruster, pegou Sol, gente na ult, acionou acionaram já, tapou que ele consegue escapar com EOS porque assim cara, com esse dano gigantesco de mágico e ao longo do tempo, que é do AI e do Disruptor, se você tem um Abandon o dano que ele leva depois de ultado, ele consegue ficar muito bem, e o Slark morreu, foi brincar dentro da base desse cara pois é cara, chegou o Tyve ali pra ajudar a fugir será que a gente consegue fechar aí o HN Inceptor, cara? falta 500 Faltou pouco Faltou pouco já tinha uma energia agora, definitiva vitória aí da Wild Panthers foi muito bom o jogo cara realmente foi muito legal, muito animado, as duas equipes se respeitaram bastante combo da Wild Panthers foi muito bem aplicado cara Foi bem aplicado O outro jogo foi 0 barra 15 Como isso Então outra equipe Ah e galera tem E tem a pontuação aí da galera Quando joga As duas maiores pontuação foram do Do Leroic É o World King E do Slark 10.8 e 9.6 E do Centauro também Que foi 9.1 Então a pontuação em termos de Ajuda no time Excelente aí para o time da White Panthers Muito bom jogo Bom galera Voltamos em instantes aí Só esperar lá no Lube